Música 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 Põe uma largada aqui Música Música É da porra do farol que não tô ganhando. É da porra do farol que não tô ganhando. É da porra do farol que não tô ganhando. É da porra do farol que não tô ganhando. É da porra do farol que não tô ganhando. É da porra do farol que não tô ganhando. É da porra do farol que não tô ganhando. É da porra do farol que não tô ganhando. Olha lá, você viu? É da porra do farol que não tô ganhando. É da porra do farol. É da porra do farol que não tô ganhando. É da porra do farol que não tô ganhando. É da porra do farol que não tô ganhando. Tá 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 porra do farol. Tá porra do farol.